E aí, eu já mostrei isso aqui, os autores são os Caxeiros de Baca-Fuga, e foi com uma autora intelectual, uma autora intelectual, uma autora intelectual, né, intelectual é o mandante, na verdade é o indagamente, e aí, tá bom, 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 tá bom. Aí você me liga depois que está Uma coisa que eu digo mais de informação Estou chegando agora na delegacia A gente está aqui Já estou Doutora Conta pra gente essa ocorrência Isso aí foi uma linda investigação Da 126 DP Onde a gente estava investigando Um crime de homicídio Passional A vítima Era marido De uma pessoa que teve caso Comandante desse crime No que ele descobriu Ele deu uma surra Ele mandou matar E a gente estava com bastante dificuldade Em descobrir realmente O autor que Efetuou os disparos E através de uma moto O instrumento do crime que ele utilizou No dia pra executar os disparos A gente através de uma arma Investigação A gente conseguiu através de testemunhas Descobrir a moto Descobrir a propriedade da moto E descobrir quem executou Realmente os disparos O que ele diz O que ele diz O que ele vai conseguir O que ele diz